E aí pessoal, vamos conversar aqui sobre o Espartacus de 1960. Eu tenho gostado muito, né, como eu falei nos vídeos anteriores, nesses filmes mais épicos e teoricamente também bíblicos, né, e o Espartacus eu achei muito legal porque a gente tem ali um filho de escravos, né, e mostra toda a trajetória dele, o que acontece com ele, que ele consegue acabar se rebelando contra os seus donos e fazendo, nossa, uma rebelião, né, com tudo ali que acontece, que eu não quero contar todos os spoilers do filme, e é muito interessante, assim, ver como que ele consegue fazer isso e as consequências disso também. Eu não gostei tanto, assim, do segundo, assim, do final ali do filme porque poderia ter uma história diferente, né, mas tudo bem, faz, tem um sentido, vamos dizer assim, o final do filme, mas eu esperava um final um pouco mais legal, assim, né, mais feliz, vamos dizer assim, pra todo mundo. E também nesse filme a gente tem o Tony Kurtz e o Kirk Douglas, que é mais um dos épicos bem famosos que o Kirk Douglas fez quando ele era bem novo, né.